A posse dos novos conselheiros tutelares de Santa Inês aconteceu no último domingo no auditório da Câmara Municipal. Participaram do evento, além dos conselheiros eleitos no mês de outubro, familiares e autoridades do município. Foram eleitos para os próximos quatro anos, cinco conselheiros tutelares. Maria de Jesus Henrique do Nascimento, o Herbert Silva, Cláudia Rodrigues da Silva, Amada Rocha Silva e a única que foi reeleita foi Keiliane de Queiroz. Já na segunda-feira, o dia foi de reuniões e aprendizado para os novos conselheiros. Para Amada Rocha, o momento é de colocar em prática todos os compromissos de campanha. A gente andou em Santa Inês, povoados, e a gente viu vários pontos que precisam de mais atenção. Procurando saber onde há mais prioridade, procurando fazer um bom trabalho com a sociedade, que foi essa a nossa promessa de campanha, né? Trabalhar em parceria com a sociedade. Já Cláudia Silva diz que a prioridade do trabalho é principalmente nas escolas, no combate ao consumo e tráfico de drogas. Trabalhar principalmente nas escolas, fazer parceria com as escolas e daqui pra frente o conselho tutelar. Eu, assim, eu como conselheira tutelar e meus amigos, nós vamos bater nessa tecla. É a educação, principalmente a educação. Para Keliane de Queiroz, que está no cargo já há seis anos, o momento é de desafios. Segundo ela, o trabalho vai continuar com a mesma intensidade dos anos anteriores. A gente espera colaborar o máximo possível que a gente puder, estar trocando essa informação. Não é porque eu fiquei de uma outra gestão que quer dizer que eu sei tudo sobre o conselho tutelar. Não, o que eu sei, a gente vai fazer uma junção para que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade na vida das crianças e dos adolescentes.